Hoje eu estou aqui Por onde eu andava, o mundo não dava A paz que eu sinto aqui Vem viver assim, viver com Cristo Ele é o caminho, amigo, Pai e Salvador Fale de amor, fale de Cristo Vamos ao mundo, o nome dele proclamar Vem viver assim, viver com Cristo Ele é o caminho, amigo, Pai e Salvador Fale de amor, fale de Cristo Vamos ao mundo, o nome dele proclamar Hoje eu estou aqui Agradeço ao meu Senhor, para chegar aqui Por muitos caminhos eu andei Por onde eu andava, o mundo não dava A paz que eu sinto aqui Vem viver assim, viver com Cristo Ele é o caminho, amigo, Pai e Salvador Fale de amor, fale de Cristo Vamos ao mundo, o nome dele proclamar Vem viver assim, viver com Cristo Ele é o caminho, amigo, Pai e Salvador Fale de amor, fale de Cristo Vamos ao mundo, o nome dele proclamar Vem viver assim, viver com Cristo Ele é o caminho, amigo, Pai e Salvador Fale de amor, fale de Cristo Vamos ao mundo, o nome dele proclamar O nome dele proclamar Obrigado.